Ah, não, só o online. Ô, mano, chama. Pelo amor de Deus, você não vai sair da RP por causa disso, né, mano? Mano, eu tinha um vício de linguagem que era horrível. Na verdade, imagina, eu cresci na década de 90, galera. Na década de 90, pra quem cresceu nessa década, tipo, palavras com vício de linguagem homofóbicas eram muito mais de boa de falar, tá ligado? Hoje em dia, você não fala porque é errado, primeiramente, né? É pejorativo você xingar uma pessoa, sei lá, de viado, por exemplo. Mas é uma palavra que ficou muito no meu vocabulário, muito, muito. Porque o meio social onde eu tava inserido, por ser na década de 90 e não ter muito esse lance, se falava muito. Então, demorou pra eu perder, velho. Às vezes escapa ainda, sabe? Mas não é naquele intuito de ser homofóbico. É só um vício de linguagem que é idiota por si só, você não precisa ficar falando. Mas às vezes escapa. Infelizmente, acontece. Então, eu sei o que é que você tá falando, vamos chamar. Às vezes escapa. Então, é exatamente. O Sam me mandou mais um subgift. Obrigado pelo subgift pro Pinga. A galera solta, solta a roda. Então, demora pra você desacostumar. A internet me ajudou muito, galera. Muito. Porque, assim, a gente não se xingava no intuito de ser homofóbico. Mas não interessa. Quem escuta, pra quem escuta é, tá ligado? Então, é um vício de linguagem feio. É escroto. Daí a internet ajuda muito, porque se esse policia, precisa não ficar falando, tá ligado? É, então. Agora você deduindo, o Valdi voltou. Vambora. Acontece, acontece mesmo. A gente não pode ser a ferro e fogo com nada, tá, mano? Então, Emanuel, é isso que eu tô te falando. Você tá numa roda de amigos e, às vezes, você cresceu. Você é um amigo de infância e tal. Você cresceu com essa pessoa. Mano, soltou ali pra vocês. Parece natural. Olha, vambora. Vambora, peraí. Então, você não se policia, mas... Uma ponte. Você pode atingir outra pessoa. Então, eu preferi não falar, tá ligado? Eu não falo. Quando eu falo... Você gostou? Você aí? Vambora. Leva no Lu aí, em cima. Leva no Lu aí. Sobe aí, Lulu. Vambora. Deixa eu ajudar aqui, Lulu. Vai subir, vai. Ixi. Vambora. A gente vai pra Big Valley. Eu vou precisar de... Eu vou precisar de cavalo, filho. Porque... A minha carroça não tá boa, não. Ah, essa daqui é a sua. Ah, essa é minha? É. Eu não tô conseguindo dirigir ela. O cavalo tá de mal comigo. Vai ser vocês. Eu dou a minha pra vocês? Pode ser. Se você quer pegar, é melhor. Qualquer coisa, se eu dirijo a minha, eu vou na sua. Pode, então você vai na minha. Bota a permissão pra ele. Bota a permissão pra ele. Bota a permissão pra ele. O que? O cavalo vai lá pra iniciar o Belly. Vamos lá pra iniciar o Belly ou lá pra cima mesmo? A Big Valley mesmo. Vambora. Vamos lá pra iniciar o Belly. Vamos lá pra iniciar o Belly. Espera, a gente vai junto. Onde você tá indo? Vai com você. Lulú também vai? Vai, vambora. Como que não? Lulú vai com você, né? Eu vou te caramado. Acerto. Ô, Lulú. Você vai guiar a carroça que eu vou puxar um violão, viu, filha? Eu sei que você é inteligente. Isso daí. Isso daí, eu quero ver. Como é que funciona isso? Vai lá, Lulú. Sobe na carroça. Pera, meu galmo. Você consegue subir em carroça? É, deduí. Por isso. Ela não sobe em carroça? Não. Se quiser, ela vai naquela cação. Então, peraí. Ah, eu acho que não dá pra subir em cação. Não, não, não. Não cabe, não cabe. Eu quero ver os jícios tocando umas. Tá maluco? Não, não, foi assim que... Ai, meu, eu sou casado com a igreja, viu? Não, você não... Ou ser casado com a igreja é ter mente poluída. Calma não. E, vamos... Que isso? Ô, 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 ô. Ô, Lulu, vê se você consegue subir no cavalo. que doideira vamos lá Lulo será que ele não consegue pilotar o cavalo não? tá maravilhosa viu Lulo tenta morder a rédea aqui morde a rédea aqui vamos ver se vai calma Lulo, calma, calma é, eu acho que eu não consegue viu é, player a Lulo é player não, vambora tem outro momento aí, vambora opa, não opa, obrigado, obrigado eu vou embora eu vou comprar um negócio aqui vou comprar pão pra gente aliás é salmão enlatado e água belezinha da hora né é salmão não vai ter ou tem tem dinamite que é quase a mesma coisa que salmão né não, não é NPC não é player dá pra você dá pra você controlar cachorro essas coisas tem que pedir pra administração mas tem gente que faz RB de cachorro tem tem dois cachorros aqui no condado tem ela e o casal razão vamos tá com sítio ou com fome filha de burrico do Shrek não vambora cadê o Valdir vai com o pé deixa aí daqui a pouco o cavalo vai pistar pro sozinho só que toma cuidado que eles estão costumando mutar sério que eles estão mutando pelo menos em valentão ele nem estava que jeito que eles vão vim aqui os oficial não tem autoridade aqui não é bem limitado não tem não porque lá em valentão é que eles estão me deixando a carroça no nosso lugar né vambora vocês querem apostar corrida não tem strawberry vambora amém filhos o problema é que não tem como competir com os caras eles não cansa vambora Lulu figura filha viru do viru do viru leio elo indo pra mim tamo indo pra big vale caça uns guaxinim é o cavalo é o cavalo bombo la lulu tu veux que faze aqui mesmo bj tá demorando né vambora vão cantar uma música comigo Lulu vamos cantar uma música então tá maluco Samy que surpresa Lulu peraí vou pensar numa música que eu quero que eu quero que você cante comigo viu hum deixa me pensar filha cacete 10 Samy gift de presente valeu demais Samy tá maluco velho mandou 10 mandou 10 pra nós amém Samy muito obrigado filho tá maluco valeu demais meu eu do céu obrigado lulu 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 Eu acho que eu virei um centauro Filha É, deu ruim aqui Meu eu Peraí Lulu Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Calma, calma Meu eu do céu Coisa boa Consegui Amém Deu probleminha aqui A gente já tá indo Viu, pode ir Jove aí Lulu Lulu Essa música eu fiz pra você Filha Who let the dogs out? 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 Eu preciso só cantar bem, viu? É isso. É só essa parte, só da música, viu? Amém. Vamos pra outra música? Outra música aí. Sobre cachorros, filho. Valeu, Breno Henrique. Obrigado pelo Prime. Vamos pensar em um... Fique tranquila, tá comigo, tá com eu, Lulu. Meu eu do céu, Lulu Lobo! Corre, filha! Meu eu... Calma, tá tudo bem. Tá comigo, tá com eu, filha. Relaxe. Deixa eu pensar em outra música. Já sei. Deixa eu agora. Hoje... Fala. Tá kind? Não é assim? Não é assim. Não é assim. Tá com eu. Counter como eu, filha. Não é assim... Não é assim. Não é assim. o seu mestre vamos lá filha sou mestre a want you here in my room i want you here now we're gonna be face to face and lie right down my favorite place now i wanna be your dog and now i wanna be your dog now i wanna be your dog oh come on now i'm ready to close my eyes now i'm ready to close my mind and now i'm ready to feel your hand and lose my heart it's burning sand and now i wanna be your dog huh e calma chegamos sim eu fiz uma boa viagem e lulu eu também Vamos lá. Ué, cadê o pessoal? Só um momento. Tem cavalo no estábulo, mas o Valdir e o pessoal não estão aqui. Será que eles tiveram problema no meio do caminho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Friozinho, né? Friozinho, né, Lulu? Vamos para dentro ali, filha? Hello, moto. Vamos lá. Onde será que eles estão? Eu estou sem roupa de frio, galera. O que é que eu tinha falado para eles? Vai encontrar aqui? Será que eles foram direto, galera? Eu suspeito que eles tenham ido direto, viu, Lulu? Boa dica. Boa dica, pinga. Eu acho que foram direto. O que você acha? Sobe aí? Sobe aí, vamos lá. Sobe aí e vamos para lá. Muito chato. Muito chato, barulinho. Muito chato, barulinho. Vamos lá. É isso, coisa boa. Lulu, essa música é sobre fantasmas, cavalos e céu. E a reed re-resting as we went along his way. When our once and mighty heard and heard a hawk he saw. A plow into the raided sky. And up the cloudy drown. Their brains were stills on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shining and their heart breathed weak old fuel. About a fear went through and now they turned through the sky. For it's all the raiders coming hard. He heard the man from cry. Vamos lá, Lulu. E-P-I-O. E-P-I-E. Ghost riders in the sky. Their face is gaunt, their eyes re-blurred, their shirt was soaked with sweat. He's riding hard to get the herd that ain't encountering yet. Cause they got to ride forever on that race up in the sky. On horses not in fire. And they're riding hard to cry. And they're riding hard to cry. Ghost riders in the sky. Amém, Lulu. E agora? Cadê eles? Opa! Como é que tamo? Tudo bem? Tudo ótimo. O que é que você tá fazendo aqui, seu Jesus? Caçando, meu rio do céu. Ainda tem que caçar. Nossa, mas você... Chegou a ver o Valdir ou alguém aqui? Não vi não. Você saiu lá de armadilho pra vir caçar aqui, rapaz. Com certeza, filho. Aqui é mais plano. É mais fácil de caçar? É, por isso que eu tô aqui. Eu fui lá pro lado de Blackwater. Levei umas três mordidas de urso, homem. Sério, meu rio do céu. A gente quase foi mordido por uns lobos aí, viu? Lobos... Ah, ontem eu fui mordido pelo lobo também, homem. Eu não tenho sorte. É, então. Mas agora a gente vai ter sorte. Deixa eu ver. É pior que... Eu achei que eles iam tá aqui, viu, filho? É, eu não vi eles não, viu? Só vi a dona Kate, que tava ali pra frente. Então... Oi, Lulu. É a Lulu? Isso. Oi. Você tá bem, Lulu? Tá bom, então. Tchau, viu, Lulu? Eu não consigo fazer carinho. Dike Count é bom, é bom, é bom. Até mais, seu Jesus. Amém. Amém, filho. Pior que a tempestade tá vindo, viu? Eu acho que é melhor a gente se abrigar. É, sim. Você é a morro... Essa barraca é sua? Não, não é minha, não. Cheguei e já tava aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Até mais, seu Jesus. Amém, filho. Amém. A paz do Senhor. Fala, Lordezera. Salvamos, meu irmão. Amém, filho. Amém. 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 Não encontrei com o bigode ainda não, fala Eric, deu certo, tá dando Vou ter que esperar os caras Mas vai dar server save em 5 minutos, então Tô bugado pra você aí, Angel De que forma? De boa, meu irmão, não tem nada Fala, Titã, o que você leu no jornal? Conta pra nós Aqui, aqui é de boa Ah, é o seu, Angel Um jovem, beijóia Nossa, já tô aqui Que massa, que massa, mano, é muito da hora arrepia de cachorro, velho Você tem que aprender a música do Who Let The Dogs Out Mas já vai virar corte pro TikTok já Vamos lá E aí E aí Hum, 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 hum Hum, 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 hum Tchau, tchau, tchau Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again Cause a vision Softly creeping Let it see the wire was leaping And the vision And the vision That was planted In my brain Still remains Still remains With the sound Of silence I readily dream I walked alone I walked alone And there is streets And cobblestone Near the hailing Of a street lamp I turned my color To be cold And damp Meu, eu Não quero mais tocar, não É isso When my eyes I wear a stable By the flash Of a neon light They split the night And touched by the sound Of silence And in ache the light I saw Ten thousand people Maybe more People talking Without speaking People hearing Without listening People writing songs That their voices Never share And no wonder Disturb the sound Of silence Of silence Hmm 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 Deixa eu tirar esse ruído Do microfone, galera Se eu sou canhoto, não, sou destro Hum Ué Vamos lá, galera Olha ali Horrível, meu il do céu Como que eu Paciência É uma virtude, filho Se você errou agora, você pode errar daqui a pouco de novo Não é possível Vambora, Jordana Obrigado pelo subgift de presente Muito obrigado, Titã De coração Muito obrigado pelos subgifts também Que... Quem que mandou os outros subgifts? Mano, minha memória tá muito fraca, galera O Breno Henrique mandou um prime Cacete Quem que mandou os outros subgifts, velho? Foi o Sammy, velho Desculpa Obrigado, Sammy De coração Cadê a galera, mano? Tem, tem tudo Obrigado pelos subgifts também, viu Sammy Obrigado pelos subgifts também, viu? Com o som do silêncio Jogo mal feito, galera Que joguinho mal feito, viu, mano? Contém ironia na minha frase, tá, galera? Não tem como isso aqui ser mal feito Jogo perfeito, velho Cadê a Lulu? Não sei também Acho que ela tá com o Valdir Se você morresse agora Como se sentiria sobre a sua vida? Porque eu tive uma boa vida Mas vai ficar frustrado Porque eu não vi minhas filhas crescerem Nada pra caçar, galera Poxa, a navias que atrapalha demais, galera Vai demais mesmo Pode crer giga Como você encaixa na RP quando vai desconectar? Como assim, ó, torretilha Tá difícil, né? Só a navias que atrapalha muito Porque tinha uma mula por aqui, senhor Na verdade, agora tem duas Vai ser um macho, andou de pé Eu tô guardando a coluna, Valdir Ah, o que que eu falo? Eu vou dormir É, eu errei o tiro Eu vivo sem saber Até quando eu já estou vivo Sem saber O motivo do perigo Eu não sei De onde vem o tiro Amém, SHD Tudo bem Temos um alce fêmea aqui O problema é que o seu alce fêmea não vai morrer em um tiro Não é possível Dei dois tiros na cara Dei na condicionada, filhos Não dá pra usar depois Eu dei dois tiros na cabeça Jesus, tá descalço, filhos Se você estiver falando Se você estiver falando algo Não está tendo não Estou falando sim Opa Ah Certeza? Sim Fala, Diogo Portugal Tudo bem? Obrigado pelo Prime Valeu demais Tá maluco Deixou o Prime pra nós Deixou o Prime Deixou o Prime É, pelo jeito Já não está me ouvindo Caralho, Gabriel Obrigado, meu irmão Obrigado pelas palavras, mano Tudo bem Viu o Valdir por aí Aí que tal? Eu escutei barulho de urso E nada de Valdir Ô pai Tá me dando pra você De inglês? Hã? São ursos? Dez, dez, sete Coisa boa, filha Parabéns, meu amor Eu sempre tirava quatro Dois Parabéns, filhinho Isso mesmo Vamos ver É, mas o Valdir É, mas o Valdir Tinha ido pra trás Ali Tinha ido pra trás? Aí o barulho Pô, acho que eu vi era aqui pra trás Será que o outro camarada também tá vim? Não sei Uai, você sabia das coisas? É que tá muita neve Caral, caral, pra cá Barulho vertical Tá, mas eu acho que o Valdir Tá mais perto Será que tem mais de um urso? Pode ser que sim Vem aqui, filho Tá comigo, tá com eu Fique tranquilo Ah, então tá com o tio Ah não, uma pedra Antilucará Capras ao norte Vamos indo Claro Você leva isso aí Não dá trabalho pra você não Ah, isso aqui Comparando que eu levei isso aqui Naquelas ferrovias Tá tranquilo Certo, antes da tempestade Eu vi o Valdir Vindo pra essa direção Olha, tem um calda branca ali Licença Licença Meu eu Perdi Peraí Não tem problema Vambora Não, na verdade Eu perdi a mira Mesmo Fui burro Galera Lembrando que hoje A gente vai lançar aí Quem usa o Waze Aí no No navegador de No celular No carro Fala indiozeira Como que tamo Hoje a gente vai disponibilizar A voz de Jesus Aí pro Waze Véi Isso tá saindo já Viu, filhos Ué A voz de Jesus É, a voz do Cabone Os outros vão falar Que eu tô me passando Por Jesus aí E vai dar ruim Vai usar no ônibus A isso Se eu era mulher Enquanto jovem Eu acho que Sei lá, velho Eu aproveitei bastante Minha juventude, sim Eu sou jovem Tô com 33 anos só, galera Vocês estão de sacanagem comigo É sério Que vocês tão enterrando eu antes Da hora Tô achando que o Valdir Já tá lá no meio Do pasto Lá e a gente tá viajando Aqui, viu Fala de Tegut Olha lá O que é que ele é? Opa Fala Rimp Canta Hurt Johnny Cash Canta sim, Kaique É o mesmo, galera É o mesmo Todas as redes sociais É o Cabone O que é que ele é? Amém Mano Deu um pouquinho preocupado Só que essa área aqui tá muito aberta Viu? Nossa, péssima ideia Vim pra Vigvalley caçar, galera Olá, Queiroz Fala aí, o João Il Acho que é melhor a gente descer, viu? Licença, gente De onde que veio o nome? É o Cabone? Não tem significado Mas a história é essa Acordei com esse nome na cabeça e ficou Mas podem inventar uma história melhor pra esse nome Porque não tem, filhos Não tem mesmo Por incrível que pareça Eu só acordei com esse nome na cabeça Olha que legal Ô, Cabone Obrigado pelas rosas Eu, João Il Um salve Daviati 2811 A paz de eu e muitos Parabéns Parabéns, viu? Um ano a menos de vida A história é que tem uma foia Uma foia amarela Fala aqui, Carqui É a paz de eu, filho Mano, não vai rolar ficar caçando, velho Nesse tempo é muito difícil caçar, velho Olha esse negócio aqui Porra, eu tô com o negócio de... A visão horizontal minha tá no máximo Tá no talo Obrigado pelos 15 bits, Oshiva Tá no talo E a neblina Não ajuda, meu irmão Não ajuda Que jeito que vai caçar? Horrível, velho Eu vi cachorro pra cá Urso lá pra cima Ah, Lulu Tudo bem? Meu, eu tô difícil aqui, viu? Tá muito denso Você viu o Valdir por aí O pé de barro? Tá todo mundo perdido Vambora, Lulu Vamos procurar eles Consegue sentir algo Com o teu faro? Servo paga melhor, eu acho Vambora É, Lulu Pode ser que eles tenham morrido, viu? Pra sempre Vem por aqui Vamo ver Eles tavam na floresta mais densa ali Eles tavam ali na outra floresta, viu, Lulu O problema é que eles sumiram Comprei Red Dead por causa de você Olha o que sai ganhando dinheiro aí Minhas custas Eu não ganhei um centavo com isso, viu, Binho Mas que legal, véi Fico feliz com isso Cariacu, não sei, véi Cê tava pagando 70 centavos em armadilha Engraçando de tudo Vamo bem devagarzinho Eles tavam pra lá Eles tavam pra lá Viu Só que tava numa floresta muito denso Eu procurei eles lá Não achei nenhum corpo Sentindo algum dinheiro, Lulu E agora? Certo Vamo ver ele pra cima O bot já tá perdendo na mata Galera O que é isso? Procure, porque o ultimo rapaz que eu vi tava aqui também comigo e também sumiu Vamos procurar o Valdir por aqui viu Eu vou deixar essa te alocar por aqui senão Fique tranquilo que nenhum urso vai pegar a gente, tá comigo tá com eu Valdir deve tá por aqui E tinha um outro rapaz que também sumiu Valdir Valdir Eu já tava procurando ele por aqui mas A neblina tá muito densa Vamos subir essa colina, talvez a gente tenha uma visão melhor Certo, olhe com atenção por aqui Valdir 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 Quase que eu tiro na luz... Quase que eu tiro no luxo! Meu iu, cuidado! Você viu o Valdir? Não vi... Você não achou ele ainda? Eu... Não, eu... Olha, eu fui de lá, deu a volta nessa coluna e nada... Será que ele não tá nenhuma dessas planícias, não? Eu tô procurando, mas eu não sei se ele foi tão a fundo... Rapaz, eu fiquei grilado, porque eu tô escutando barulho de outros tiros... Agora eu vou saber seu pé de barro... Eu chamei seu pé de barro, mas não respondi... Valdir! Pé de barro? Você me achou através dos tiros, ô Jesus? Sim... Importante, eu acho que eu vou começar a atirar por aqui, então... É, o problema é que o urso também vai te achar... Mas aí eu atiro no urso, ué... Isso, você não arrancar sua cabeça antes, filho... Não, eu corro... Sem cabeça eu acho difícil... Aí você quebrou no meu argumento... Sim... Você tem um ponto... Bom... Não... Não... E o... E agora, filho? E o pé de barro? Onde que tá? Eu também não sei... Tinha um outro moço com ele ainda... Não... Não é possível que... Cedo... Não... Não... V... Vamo... Até ali na frente... Mas se estiver morto, então não adianta eu atirar... Não... 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 Que eu tenha, viu? Que você eu tenha... Bom... Vamo continuar caçando nada... Aí ó... Gente... Eu tô caçando... Depende do que você considera caçar... Não tem nada... Os animais estão todos refugiados... Estão todos escondidos... Vamo... Põe uma caçando essa neve também... Eu com que corte... Te dizia, hein? Uma foia amarela... Uma foia amarela... Uma foia... Uma foia... Uma foia amarela... Uma foia amarela... Uma foia... Uma foia... Uma foia... Uma foia amarela... Vamo voltar filho... Não vou caçar mais não... Que deline é um cebo... Chama a Lulu... Sim... Mas... Ele não vai cair com uma flecha... É muito pesado... Eu tô fadigado até... Só de pensar que eu tenho que matar esse bicho... Ela derrubou... Mentira... Aí... Pode pegar seu Jesus... Ô Lulu... Eu te atingi filha... Não te atingi não né... Eu atingi... Ela me... Desculpa... Vamos sair... Vamos voltar para armadilho... Aqui tá ruim para nós... Viu... Não tá tendo bicho... A gente tá prejuízo aqui... Um salve Bruno Knight... Bruno Knight... Vambora... Vamos... Pior que não dá nem para pegar o alce... Não dá isso... Eu tô te falando... A gente se encontra em armadilho... Filha... Só aqui... Que eu vou ter que ir a perda... Ué... Você tá sem montaria... Uai rapaz... Eu caio da colina... Com cavalo... Meu... Eu... Vamos pegar um selvagem... Aqui ó... Vamos... A última coisa que eu escutei foi... Ai não... Ai não... Ai não... Ai ficou tudo preto... Meu... Eu... Calma... Ali na frente vai ter... Será que o Waldir não tá por aí? Mas deixa... Deve que ele... Se ele tiver por aí... Deve que ele... Se ele tiver... Na verdade... Na próxima era glacial... A gente pode resgatar ele... Vai tá congelado... Filho... Igual mamute... Mamute... Sim... Fique tranquilo... Ele tá em boas mãos... Seio frio... Com esse propósito... Conservar criaturas... Místicas... E o Waldir... Com certeza... É uma delas... Waldir é lendário... Sim... Mano... Por que que os caras... Foram caçar urso... Sem falar nada... Eu ia morrer junto com eles... Panogueira... Vambora... A gente não achou nenhum... Nenhum... Vai prosseguir... Que maldade... A gente vai já... Vamos caminhando... Que a gente chega lá... Vamos, vamos... Aonde você vai? Por que que eu te siga? Eu acho que é isso mesmo... Sim... Mas o problema é que... Não vai ter cavalo agora... Lulu... Vai ter que esperar o sol... O que que você quer dizer... Filho... Você vai ficar por aqui? Então corre... Vambora... Vamos correr... Tais... Strawberry... Sobe aí... Opa... Peraí... Tô falando... Peraí... Tô falando... Ah... Mas muita... Mas exótico... Ainda foi você pedindo pra segurar a sede... É... Com a boca... Filho... Esse cachorro é adestrado... É verdade... Uma... Foi... Amarela... Uma... Foi... Amarela... Pode falar filho... Se você quiser... Eu posso pegar na sede aí... E você contar... Não... Tô tranquilo... Vambora... Nossa... Quase que eu morro... Filho... Você não confia em mim... Né... Eu disse que tá comigo... Tá com eu... Cadê a Lulu? Parece que ela foi reta... Tô escutando os olhetes de lá... Ih... Múcio... Eu também escutei... Mas eu escutei aqui debaixo... Rapaz... Mas eu fiz esse momento aqui... Olha a bola... Noi... Uh... Se tu fosse bello... Luluu... Lula nach젠.... Vamos lá... Eu... Vamos lá Rapaz, eu estou escutando esse urso e estou ficando cagado. Fique tranquilo, filho. Três dias e eu estou de volta. Já você, eu não sei. Ah, senhor. Se tu for, eu só vou para o paraíso e não volto mais. Ô, Lulu, o que você está fazendo? A gente não ia para o pessoal ver. Você quer que eu mande uma cartinha para o Valdir? Ou para o Pé de Barro? Você tem aí? Tenho apenas uma. Mas se quiser. Eu acho que é desnecessário. Vamos para a Madilo. Aqui está muito difícil caçar. É desnecessário ficar aqui. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Uma folha amarela. É assim mesmo, filho? Uma folha amarela. Isso. Tô aprendendo. Ah, eu sei o caminho, viu? Só estou vendo o negócio aqui. É isso. Hum... Uma folha. Existem outras versões aí? Ou essa aí é a mais famosa? Ah, tem várias. Tem uma que é assim. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Uma folha amarela. Uma folha amarela. uma folha amarela, uma folha amarela, uma folha amarela, uma folha amarela, uma folha amarela. Uma foi amarela. Uma foi amarela. Uma foi amarela. Olha isso aqui, já viu? Escorregadora aqui, Lulu. Isso aí tá brincando. Ah não, vou ter que dar uma escorregada só. Ah, eu também. Vambora, filho. Você tá no caminho, é assim mesmo. Só que eu acho que não pode ser assim. Ô Lulu, eu acho que ele só desmaiou, senhor. Nada, isso aí quando eu era criança acontecia, senhor. Tá tranquilo. Relaxa, Lulu. Após ele não tá levantando, não. Tô começando, eu fico preocupado. Traz um copo pra mim. Não, eu quero. Pega um copo pra mim, então. Não, tá bem sim, senhor. Isso aí é, isso aí acontece. Só um ralado, só ralou. pulou, só pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou. Por que que eu não mostro o jogo? Pulou, pulou, pulou. Por que não? Tô brincando, porque eu não posso mostrar por aqui, galera. Eu não tenho duas... Eu não tenho como streamar o mesmo game de duas plataformas. Eu vou chamar a polícia. O link do perfil tem a gameplay também. No caso, os homens de vermelho. É, tô chamando, tô ficando preocupado. Mas se ele quiser, tudo vai ficar bem. E ando sem tempo pra ver as Lilies. Mas sempre acompanhando os Lilies. Vambora, velho. Vambora, que bom, velho. Obrigado pelo sub, meu irmão. Eu vou fazer um unboxing agora aqui, galera. Nessa live. Do Guaraná de Eu. Guaraná de Eu. Nossa, eu escutei o relixo de um cavalo e pensava que... Fala, Gui. Oi. Tudo bem? Espera aí. Deixa eu pegar esse homem aqui que... Duvido muito algum de tu achar ele aqui. Guaraná de Eu. O melhor Guaraná. Olha a roupa espesada. Pra parar de tomar sentação. Graças a Eu. Olha a FMR. Meu Deus. Tem cheirinho de tutti-frutti, galera. Olha o Lu, você nos guia. Olha o Lu, você nos guia. Oh, yeah. Vai. E assim, eu vou passar aqui. Depois de apresentar o escorregador, eu vou apresentar esse toboágua ali pra ele. Será que ele vai? Bom, hein? Gostoso o unboxing do Guaraná de Eu. Rapaz, depois de uma caçada só eu sobrevivi. Pô, se contando que eu sou guerreiro. Deixa eu descansar os homens aqui. Esse rapaz é pesado. É doce. Tem gosto de tutti-frutti, galera. Gui Maia! Valeu demais! Virei fã aí. Na minha cidade tem um iRango. Viva Minas Gerais. Gui Maia, de onde? Qual cidade que você é? Muito obrigado pelo sub. De coração. Quem se chama de união isso? Galera, é Guaraná com tutti-frutti isso daqui, véi. Parece uma Itubaína, só que mais doce, tá ligado? Já tomaram Itubaína? Brumadinho. Pode crer. Pode crer. Tem mesmo. Ô Lúlio, se você tiver muito com fome não sei não, mas ele tá aí, né? Cara, esse Guaraná é bom, galera. Isso aí meu parecer, viu? Guaraná de Eu. Amém, filhos! Olha lá, ó. Hum, pois. Olha, olha. Fazer uma propaganda certa agora. Eu não sei o que fazer não, senhor. Tô me sentindo meio estranho, filho. Tô chegando. Eu tô vencendo o tempo aqui. Oh yeah! 9,50. Beautiful. 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 Meu eu do céu. É importado do Maranhão, galera. Guaraná Jesus. Ô Lúlio, você quer ver se ele tá vivo ou morto agora? Tô vendo a live, abro o TikTok. Logo me parece, acabou o TikTok. Fala, Crashino. Dominou tudo. Vambora. Amém, doutor. Olha quem capotou. Olha só. Acabou, Alt. Eu fiz, mas ali eu achei que tava muito amoitado por cê, então vim pra cá. Minha mulher me deu de presentes, Guaraná. Eu falei, vou experimentar, vou tomar em live um dia. Vamos ver se já saiu as vozes do Jesus, velho. Deixa eu fazer respiração boca a boca aqui nele. No Waze. Dá-lhe. Respiração boca a boca. Aí, funcionou. Esse cachorro, Ron. Bonito, viu? Eu sei. Você é uma doutora. Dois pra fora. Tudo bem? Esse cachorro é seu, homem? Meu Deus, eu não tinha visto. Pera aí. Pera aí. Esse cachorro é seu? Homem! Meu Deus do céu. O que aconteceu? Tavam escorregando. Tu pegou. Tu pegou. E foi. Meu Deus do céu. Eu tô bem. Caramba, cê pagou propaganda? Mano. Eu pensei que era em três minutos, não. Três minutos, ué. Cê viu? Eu vou fazer o seguinte. Quanto que ficou, filho? Três dólares, meu querido. Ponto aqui. Bota quatorze. Vamos seguir para o armadilho, filhos. Obrigado, viu, gente? Simbora. Cuidei, viu? Bugou o mouse aqui, galera. Seu cachorro, seu cachorro não. Seu cavalo não morreu não, né? Ahn... Se morreu, a gente pega aquele pangaré ali, ó. Mas não morreu não. O meu cavalo não morre. Tá certo. Ele... Morreu. Meu eu. Morreu não. Deve estar ali, ó. Será? Não, ele morreu. Eu não morreu. Ele morreu agora, afogado. Ah, não é ruim não, galera. Jesus, aqui ó, seu pangaré. Oi. Meu eu do céu. Ah, obrigado. Obrigado, viu? Muita gente do tua parte. Eu não acho que... Eu não acho que esteja na hora de tomar banho. Ah, não, não. Eu vou pegar o outro pangaré, viu? Eu vou pegar o outro pangaré, viu? Eu acho que é melhor sair no outro. A Lulu vem comigo. É. É isso que eu tava pensando mesmo. Sobe aí, Lulu. Ah, haha, vai trocar. Poxa. Tô de ferro, rapaz. Tô de ferro. Levou uma base de luz, vai. Meu eu do céu. Isso daí é o que te paga, viu? Essa voz tá muito baixo. Levou um coisão. Você vai para armadilho ou hoje, Luiz? Vou para armadilho. Vai para armadilho. Deixa eu marcar aqui. Tem um medo aqui Ooh. Vambora. Vamos embora. vai. Vou falar gritando em qualquer coisa, tá? E aí, Pipoca? Rapaz, e eu, Francine? Mano, é caro, hein? Mas é bom. É bom. Mas não vale nove contas. Não vale, né? Mas tá bom. É só por criação de conteúdo. Guaraná de erro. O Guaraná que te dá a vida eterna. Se eu morre assim... Tô brincando, que isso? Não é assim, não é? Eu era herói, meu cavalo. Só falava inglês. Não é possível. Aí, meu nome é... O jogo que mais me marcou. Red Dead Redemption 2, GTA V. Ah, mano. Red Dead Redemption 2 e 1. Melhor jogo do mundo. Vambora! Vou acelerar um pouquinho. Só vai. Vambora. Sim, eu sou cara e puxou um violão. Sim, sim, tava aqui. Mas o senhor é por mim, hein? Consegue fazer isso e... Plotar um... Plotar um... Cavalga no cavalo? Filho, eu sou Jesus, filho. Eu fiz o mundo em seis dias. O que que é tocar um violão no cavalo? No sétimo eu descansei. E parou nele, né? Então. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL